onde o senador foi pego na gravação solicitando 2 milhões de reais e o primo dele com uma mala de 500 mil reais de propina e esta propina o STF não julga suficiente sequer para manter afastado um senador e o senado não caça um senador porque não considera falta de decoro parlamentar recebimento de propina se receber propina não é falta de decoro parlamentar o que será falta de decoro parlamentar para esses senhores e senhoras senadoras ou a maioria deles no Brasil este absurdo que nós vimos precisa ser repudiado pelo povo de Minas Gerais que se sente não a sua em seu conjunto mas em grande parte traído pelas atitudes deste senador um senador que pego no grampo disse nada mais nada menos que precisava de receber dinheiro da propina alguém de extrema confiança e que ele mandaria o primo dele e que se necessário fosse poderia até matar antes de delatar um senador que ameaça de morte até o próprio primo imagina o que ele faz como senador da república depois que o STF passa a mão na cabeça dele pelo cometimento de um crime tão hediondo quanto esse crime de propina do senador eu mesmo me sinto hoje fragilizado para não dizer ameaçado porque também em grampo que a polícia federal fez em relação ao senador é seu nervos ele teve coragem de ligar para um deputado federal do partido dos trabalhadores para pedir ao governador do estado que desse um jeito para que eu não denunciasse se ele tem essa preocupação comigo vocês ouviram o vídeo imagina se eu posso andar tranquilo pelo estado de minas gerais com senador desse voltando a ser senador e com STF passando repita a mão na cabeça desse senador e o aécio neves merece de nós é uma grande vaia é isso que o povo mineiro deseja aí oi 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 oi